Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Vinicius, sou acadêmico do 4º ano de Medicina e hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre produtividade e sobre organização. E hoje eu vou falar sobre esse aplicativo incrível que é o Nooshu. Roda a vinheta aí, editor. Que a vida do acadêmico de medicina é corrida, todo mundo já sabe. Tem muita aula, tem projeto de extensão, tem liga, tem atividade extracurricular, tem a parte dos estágios, tem muita coisa para você organizar dentro do seu dia a dia. E eu vim trazer mais um vídeo falando sobre rotina, sobre organização, sobre produtividade. Eu vou dividir esse vídeo em dois. O primeiro vídeo é hoje, falando especificamente sobre o Notion. O porquê eu gosto dele e o porquê eu uso ele. Na outra semana vai ter um vídeo sobre o Google Planilhas. Quando que eu uso ele e porquê que eu uso ele. Bom, só para fazer uma contextualização sobre algo que eu já falei em outro vídeo. Ser produtivo é diferente de você ser ocupado. Uma pessoa produtiva é uma pessoa que faz bastante coisa em pouco tempo. Ela usa o tempo que tem, o espaço de tempo que ela tem para produzir algo. Uma pessoa ocupada é uma pessoa que tem muitos compromissos. E eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Bom, se você teve aula a manhã inteira, num período do meio dia, você teve uma reunião. À tarde, você teve aula o dia inteiro. E à noite, você teve mais uma reunião até às oito. O dia inteiro não foi produtivo. Foi um dia ocupado. Por quê? Porque nesse tempo, você não estava resolvendo problemas como estudar, como fazer alguma atividade, como criar alguma coisa, como resolver algum problema que você tem no seu dia a dia. Mas sim, estava fazendo o que o seu cronograma pediu. Que era o quê? Estar em aula e ter reuniões. Então, essa pessoa, ela teve um dia muito ocupado. O que não é ruim, não é errado. Mas ela não pode falar que ela teve um dia produtivo. Porque a produtividade também vem da escolha. Então, se você, de manhã, num período de meia hora, você resolveu o problema do seu dia inteiro e o resto do dia não fez nada. Nesse período de meia hora, você foi extremamente produtivo. Que era a janela de tempo que você tinha para resolver alguma coisa e você fez. Entendeu a diferença? Hoje em dia, muitas pessoas têm usado vários aplicativos diferentes para se organizar. E acabam se perdendo em meio de tanto aplicativo que tem. Google Agendas, Google Planilhas, o Wanderlust, tem uns negócios de e-mail, tem muita coisa que você pode usar. E eu não acho isso legal. O legal do Notion é que dentro de um aplicativo, tem tudo e em várias plataformas. Então, se eu escrever no meu computador, eu posso pegar no meu celular, eu posso pegar no meu tablet, eu posso pegar no que for. Que vai estar lá a última coisa que eu escrevi. E ele me permite fazer várias coisas de planejamento diferentes, em áreas diferentes. Então, é muito bacana. Além de todo esse conceito minimalista que a própria plataforma tem. E essa ideia de dizer assim, ok, tudo vai estar num aplicativo só. Bom, e tem o que eu também falei em uns vídeos atrás, que eu não usava o Notion para anotações. É o vídeo que eu estava passando aqui no card. Mas, eu não gosto de ser cabeça fechada. Eu estou tentando usar, estou há exatamente dois dias, tentando usar o Notion para anotações de aula. E eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Então, vamos lá para o computador. Agora, eu vou te explicar do básico até um pouco mais avançado do Notion. Para você conseguir organizar a sua vida. Bom, então vamos começar com para que eu estou usando o Notion. Que depois eu falo como você pode criar várias páginas. E também criar as páginas que eu estou fazendo. Bom, primeiro para o YouTube. Eu uso para me organizar. Eu deixo a capa aqui. Esse link, YouTube. Aqui eu tenho o calendário com os vídeos que eu estou pensando em postar. Eu deixo aqui porque fica mais fácil. Eu posso criar páginas dentro do calendário. Mas, não é o que eu pretendo fazer. Não é o que eu faço. Eu uso isso aqui também que é melhor. Bom, aqui tem todas as ideias que eu tenho. Aqui tem os... Oh, meu Deus. Aqui tem os roteiros que eu estou escrevendo. Aqui tem o que eu tenho que gravar. Isso aqui já foi gravado. Eu já venho aqui e eu arrasto para cá. Está feito. Os vídeos que eu estou editando. Que é esse aqui, por exemplo. E o vídeo que eu tenho que gravar. E aqui eu vou só arrastando. Eu deixo com a tabela que eu quero e vou arrastando. Então, sei lá. Se eu quero fazer um outro vídeo que eu estou escrevendo. Eu vou vir aqui. Eu vou criar uma página dentro dele. E aqui, sei lá. Vai ser tema X. O tema X eu venho aqui e eu crio um modelo. Eu já criei um modelo. Mas, depois eu vou ensinar você a fazer isso. E dentro desse modelo. Eu escrevo o que eu quero fazer. Já está pronto para mim. Bom, o Step e o Instagram segue o mesmo princípio. DailyNotes é quando eu uso para escrever alguma coisa. Que eu não consigo escrever. Ou no meu caderno. Que eu uso como organização. Se você ainda não viu meu vídeo de organização. Ele vai estar passando aqui em cima. Que eu mostro no final. A importância do caderno de mão. Se eu não estiver com o meu caderno. Se eu não estiver com caneta. Se eu estiver. Por algum motivo eu não consigo escrever. Eu deixo salvo aqui. Por isso que ele tem pouca coisa. É só na emergência. Eu venho aqui. Eu clico na barra lateral. Crio uma nova página. E eu escrevo o que eu tenho que escrever no dia. Beleza? Mas eu não gosto de usar isso aqui. Porque eu gosto do meu caderno. Então, deixa eu só apagar. Beleza. O planejamento semanal. Foi algo que eu vi. Es. O planejamento da semana. Foi algo que eu vi faz pouco tempo. Mas que eu achei muito bacana. Que. Amanhã. Amanhã. Domingo. Eu vou pegar e eu vou escrever. Tudo que eu tenho que fazer na semana. Em várias áreas da minha vida. Então a parte pessoal. A parte de faculdade. A parte do canal do YouTube. A parte do congresso da faculdade. A parte das dúvidas acadêmicas. E a parte da atlética. Então. Se eu tenho alguma aula para ver. Algum formulário para fazer. Eu vou escrever aqui. Se eu tiver que pagar alguma conta. Ou resolver algum problema pessoal. Eu vou escrever aqui. O canal do meu YouTube aqui. Do congresso aqui. Das ligas e da atlética aqui. Assim que eu for concluindo. Eu vou arrastando. Por que disso aqui? Porque é uma forma simples. De eu ter meus compromissos. No dia a dia. Saber do que eu tenho que fazer. Então. No vídeo. No próximo vídeo. Eu vou explicar sobre. Como eu divido as minhas tarefas. De acordo com o dia. Mas se no dia. Eu sei que eu tenho que resolver. Algum problema. Do meu canal no YouTube. Alguma atividade. Eu vou abrir essa página. E vai estar aqui. Postar vídeo. E vai estar aqui. O postar vídeo. Então eu vou saber que. Poxa. Na quinta-feira. É o dia que eu posto vídeo. Eu vou olhar o canal. Se eu tenho que fazer alguma coisa. Ah. Não fiz a thumb. Ah. Eu tenho que postar tal coisa. Ah. Na terça-feira. É a hora que eu vejo a parte do coma. Ah. Não. O coma está tudo certo. Está tudo organizado. Não. Eu tenho que fazer tal isso. Putz. Eu esqueci de fazer tal coisa. Então eu vou me organizando assim. E acabando o que eu fiz. Eu já vou arrastando. É só para ter uma forma de você visualizar. O que você tem que fazer para a semana. Esse aqui é um projeto secreto. Que eu não posso contar no momento. E aqui. Foi o que eu comecei a fazer. No meu caderno do sétimo semestre. Eu deixei clínica cirúrgica e GO. Eu comecei a escrever na cirúrgica. No GO não escrevi ainda. Eu tive matéria de cabeça e pescoço. Isso foi na quinta. Na sexta. Foi na sexta. Peguei a cabeça e pescoço. Dividi em duas aulas. Que foi o que eu tive. E a aula de massa cervical. A aula de massa cervical. Eu comecei a escrever aqui. Bom. Eu. Eu estou achando interessante. Essa parte do toco. Que eu posso escrever. Tudo que eu quero. Então tipo. Eu tento decorar. A parte. Importante. Deixa eu tirar isso aqui. Que você queria apontar aqui. Beleza. Então teve. Deu um caso. Deu um caso clínico. Deu toda a evolução do caso. E depois eu fui escrevendo. O que eu precisava saber. Sobre a metástase cervical. Com tumor primário. Então tipo. É interessante. Ainda tem que me. Localizar direito nele. Mas me parece algo muito bom. Eu comecei também a escrever. Na parte clínica. Sobre o tireoide. Vou dar um exemplo aqui também. Distúrbio de tireoide. Bom. O print. Na minha opinião. Ele fica visivelmente bonito. A mesma coisa. Usei o toggle. E que eu fui dividindo. Etiologia do primário. Etiologia do secundário. E eu fui fazendo um dividido. Eu estou achando bem legal mesmo. Eu estou achando que. Pode ser uma saída interessante. Bom. Aqui em cima. É a parte das ligas. Que eu já falei. No meu outro vídeo aqui. De como organizar suas ligas. Vai estar passando por aqui. Que é o vídeo que eu falei. Sobre como organizar sua liga acadêmica. Está aqui. Eu uso para as duas ligas. Compartilhado com o pessoal da diretoria. E aqui só uma parte do. E aqui só uma parte diferente de social media. Beleza. Bom. Agora eu vou ensinar você. A criar uma página do zero. Tá. Você vai vir aqui. New page. Você criou uma página. Eu quero criar uma página. Para eu fazer o meu calendário. Então aqui vai ser página de calendário. Beleza. Bom. Eu vou botar aqui um ícone. Calendário. Uma capa. Vai ser uma capa. Bom. Deixa eu pensar aqui. Uma capa legal. Change cover. And splash. Fazer assim de tempo. Fazer de meeting. Porque vai ser uma sala de reunião. Vai ser uma que eu vou escrever minhas reuniões. Beleza. Quando eu criar. Ela vai estar aqui embaixo. Eu posso arrastar. Depende da minha prioridade. Eu vou começar com ela. Bom. O que eu gosto do Notion. Cara. Ele deixa você fazer muito com o teclado. Eu não vou vir aqui. Botar o mouse. O que não é mais. Eu vou picar na barra lateral. Eu vou vir com a porta certa. E vou criar. Eu não quero escrever. Eu quero criar uma página. Eu quero criar um to do list. Independente do que for. Você já pode fazer aqui. De uma forma muito prática. Bom. Eu vou descer. Tá aqui em cima. Eu vou descer. E eu vou criar um calendário. Pronto. E aqui eu vou botar. Reuniões. Aqui eu crio um calendário de reuniões. Simples. Beleza. Simples. Tranquilo. É o que eu gosto muito do Notion. Que é o que eu estou usando cada vez mais. É o fato de você poder criar páginas dentro de páginas. Então se eu tiver uma reunião hoje. No sábado. A reunião foi sobre. Iniciação. Científica. Da liga. Eu posso deixar aqui. Tudo que eu tive na reunião. Então vamos supor que eu. Que eu tive na reunião. Sei lá. É. Que debater alguns temas sobre. A traqueostomia. Em covid. Tá vendo? Traqueostomia. Em pacientes de UTI. E aqui eu vou botando todas as informações de uma página normal. Então se eu quero dar enfoque para alguma coisa. Eu venho aqui. De novo. Barra lateral. HD. Eu venho aqui. Técnica. Percutânea. De traque. E começo a escrever. Sobre os seus pontos positivos. Pontos negativos. E aqui eu vou trazendo tudo que eu tive na reunião. Entendeu? Eu posso fazer uma página dentro da reunião. Então vai ficar salvo aqui. Entendeu como ele deixa tudo mais simplificado. Eu vou ter uma outra reunião. Eu quero criar um planejamento em cima dela. Você pode fazer a mesma coisa. Então sabe que dia 11 tem uma reunião da Atlética. Então eu boto aqui. Atlética. Reunião do marketing. Então eu já vim aqui. E eu já posso botar. Cara. Você pode botar um outro calendário dentro do calendário. Entendeu? Então eu vou criar só aqui para a Atlética um board. E aqui eu vou começar a me organizar de acordo com a reunião do marketing que eu vou ter. Então isso é muito bacana. Então o Notion te permite fazer várias coisas dentro de páginas e dentro de páginas. E se você quiser também usar o calendário para outras coisas. Você pode vir aqui embaixo e criar outros comandos. Que eu vou explicar em outras páginas. De novo. Criei uma nova página. E vamos supor que essa só seja uma página de anotação sua. Então eu vou fazer uma página do bloco de notas. 1, 2. Bloco de notas. Não vai ter nada aqui. É só um bloco de notas. Ele está vazio. E aqui você pode começar a fazer as suas anotações. Então a barra lateral é a mesma coisa. E bom, eu quero começar a escrever sobre... Deixar bem simples. Tarefas da minha semana. Eu venho aqui. Tarefas da minha semana. Você aperta de novo aqui. Na barra lateral. E vem em To Do List. Aqui tem as coisas que eu tenho que fazer. Então ir ao mercado. Pagar conta de luz. Pagar aluguel. E aqui... E você vai fazendo. E poxa, você vai ir riscando. Vai dando check. Beleza? É uma forma de você fazer. É só um bloco de notas simples. Com To Do List simples. Que se precisar fazer. Você deixa lá. Ah, agora eu quero criar uma página de um dia. Vem de novo. A barra lateral. Page. E aqui você vai criar uma página dentro. Então assim. Hoje é dia. Sei lá. Hoje é sábado. Então eu vou botar aqui sábado. Tá criado. Você vem de novo aqui. Ícone. Capa. Beleza. Volta aqui em bloco de notas. Vai estar criada a página de sábado. Simples. Se você criou uma página. Bom, uma das coisas que eu mais gosto de usar no Notion. É aquele lance de você arrastar as coisas pro lado. Eu vou mostrar como é que faz aqui. Então aqui eu vou criar matérias. É uma coisa que eu usava bastante semestre passado. Semestre eu não tô usando. Porque eu senti o semestre um pouco desorganizado por outras partes. E eu não acabei não dividindo por matéria. Porque muitas coisas podem mudar. Em maio pode ser que volte. Pode ser que não volte. Enfim. Eu não quis botar esse semestre. Mas é algo certo que eu vou fazer no próximo semestre de novo. Porque funcionou muito bem. Então eu quero criar um calendário de matérias. Pronto. Eu criei a página de matérias. Eu vou ver de novo aqui. Barra lateral. Eu vou descer lá. Lá. Desce, desce, desce. Aqui. Em board. Que é um... Um kanban board. Que é um... Isso aqui. Que pra mim, cara, isso aqui é muito bom. É o que eu uso pra... É o que eu uso pro meu planejamento semanal. É o que eu uso pro meu YouTube. É o que eu uso pra muita coisa. E que você pode mudar o que for. Então eu vou botar aqui assim. Clínica médica. Olha só aqui. Onde eu tava só de ortopedia. Agora eu tô falando muito de clínica. É... Aula dada. Aqui. Meu Deus. Aqui. Aula estudada. Revisão. Ok. Bom, eu criei três tópicos ali dentro. Eu vou tirar isso aqui. Porque não precisa. Beleza. Vai ficar aqui embaixo, né? Matérias. Eu vou abrir e já vai carregar o que precisa ser... O que eu preciso aqui. Então vamos supor que eu tive aula aqui de... Endócrino. Vamos botar por tópico que fica mais fácil. Tireoide. Aí no outro dia eu tive uma aula de... Injura renal aguda. No outro dia eu tive uma aula de leucemia. No outro dia eu tive uma aula de pneumonia. Beleza. Aqui dentro aí você pode fazer o que você achar melhor, tá? Você pode botar aqui o próprio ícone. Você pode, sei lá... Bom, beleza. Eu quero botar o ícone dentro da aula e fazer o meu resumo da aula nesse espaço. Eu quis criar uma outra página. Você pode pegar aqui. Pô, tireoide. Então aqui você vai fazer aqui, vem aqui, tireoide primária. Aí você vai botar de novo, desce, 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 vem no toggle. E vem aqui etiologia. Aperta enter e aperta tab. Bota aqui Hashimoto. Vou dar um exemplo, tá? E aqui em cima você pode clicar nessas barras laterais, vir em cor e deixar laranja. Beleza. E você cria o resumo da aula ali dentro. Eu não faço isso, mas é uma opção, tá? Bom, o que eu gosto de fazer é de adicionar a propriedade. Essa propriedade eu quero botar a de multi-select. E aqui eu vou botar as matérias. Então, por exemplo, isso aqui é de endoc. Então eu boto endoc. Pô, ficou cinza. Cinza eu não curto, cara. Eu vou clicar aqui, mas eu vou clicar nos três pontos e vou mudar para amarelo. Vou dar um exemplo. Endoc. E eu vou tirar. Tá vendo que não tá aparecendo aqui endoc? O que você tem que fazer? Clica nesses três pontos aqui. Vem properties. Tá vendo aqui embaixo? Tá fechado? Você vai abrir. Abriu. Endoc. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo a matéria que eu tive. Então aqui eu vou botar assim. É nefrologia. Create nefro. Mais uma coisa. Aparece aí embaixo. Entendeu? Mano não. É mato. E que vai criando vários tópicos aqui dentro. Claro, você pode criar... Cara, a sua criatividade vai te levar, né? Aonde tu... Não. Aonde você quiser. Mas esse lance é muito bacana. Você pode botar o ícone como não. Pode botar. Você estudou a aula, você arrasta. Você fez a revisão, você arrasta. Então é uma coisa... Uma ferramenta muito bacana que você pode ter. Cara, pra mim quebra um galho do caramba. Salva muito. E eu acho muito legal de usar. Bom, mais uma coisa que você pode usar. Vou deixar na mesma página, mas que não precisa ser na mesma página. Que é... Tabelas. Você pode fazer tabelas de várias coisas que você quiser. Então aqui... Vamos supor que eu tô procurando um aluguel em São Paulo. Então eu vou botar aqui. Apartamentos. SP. Então vai ser o apartamento 1. Apartamento 2. Apartamento 3. Apartamento 4. Eu vi 4 apartamentos diferentes. Eu vou clicar aqui. Em tags. Eu vou mudar de mood select pra... Número. Mudei. Então supor que o aluguel desse aqui seja 1.300. Esse aqui seja 2.000. Esse aqui seja 3.000. Esse aqui seja 1.600. Eu tô com o meu aluguel aqui separado. Eu quero botar novas coisas. Você vem de novo aqui. Você muda. Eu quero botar uma data. Que é a data que eu tô pensando em alugar. Então você vem aqui e seleciona uma data. Pode botar um lembrete. No dia do evento. Um dia antes. Dois dias antes. Uma semana antes. O horário. Você pode botar. Você pode botar também. Botar o horário pra visualizar. Então por exemplo. Eu botei isso aqui. Pode ser tipo... Eu posso mudar o nome aqui. Tá em coluna. Vou mudar assim. Vencimento. Da conta. Então tipo. Dá o vencimento aqui. E o horário que eu vou pagar. Aqui eu vou mudar a tags. Vou botar em... Valor. Fechou. Entendeu? Então são várias contas diferentes. Vamos supor que isso aqui seja o apartamento. Isso aqui. Seja a conta de luz. Isso aqui é a conta do gás. Isso aqui é a conta da internet. Eu acho que eu tô usando valores fictícios. Pelo amor de Deus. Você vai vir aqui embaixo. E calcular. Opa. E vai somar. Vai tá aqui embaixo. A soma total do que tem que pagar. Então você pode fazer. Pô. Você tá organizando um casamento. Você tá organizando uma festa. Tá organizando... Agora não. Tá organizando qualquer tipo de coisa. Você vai botar aqui. Então poxa. Eu botei uma data. Você pode de novo. Vira aqui. Texto. Checkbox. Pô. Se eu já paguei. Eu venho preencho. Dou um ok. Então você pode botar inúmeras coisas aqui dentro dessa planilha. E ir organizando. Poxa. Eu vou diminuir isso aqui. Eu vou aumentar ali. E você vai organizando com tudo que você precisa. Então. Também. Pô. Eu quero botar algum arquivo. Que é o comprovante de pagamento. Tá aqui também. Você vai e bota o comprovante de pagamento. Entendeu? Você vai e escolhe um arquivo. Então. Aqui você pode fazer muita coisa de verdade. Muita coisa mesmo. E o mais importante que eu vou voltar a falar. É o planejamento semanal. De novo. Faculdade. Eu tenho o formulário pra fazer. Então eu venho aqui. Clico em novo. No. Forms. De reumato. Aqui eu tenho que fazer o form de reumato. Eu não preciso botar nada. Se você quiser. Acabei. E eu raspo pro lado. Isso aumenta muito o tempo que eu gasto em outras plataformas. Pra olhar tudo que eu tenho que fazer. Eu olho tudo numa coisa só. E me deixo organizar de forma perfeita. Todas as minhas semanas. Tá? Bom. Agora eu vou falar sobre template. Que eu uso também pro meu YouTube. Então eu vou vir aqui. Em faculdade. Eu vou criar aqui. Uma página nova. E tá vendo aqui embaixo que tá. Pressione enter pra continuar. Uma página vazia. Ou cria um template. Então eu vou vir aqui de novo. Reumato. Forms. E eu posso criar um template. Ó. Agora eu tô criando um template pra gente da semana. Então esse aqui vai ser o template. O vídeo. E aqui você pode fazer o que você quiser. Eu vou botar um to-do list. De. Fiz o forms. E eu vou deixar aqui. É. Resumo. Da matéria. Aqui eu vou botar um. Pra me lembrar daqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou botar um reminder. Porque eu tenho que. Eu não posso esquecer. Então. Me lembrar amanhã às nove. E pode ser amanhã às nove. Ou você pode mudar pra quando for. Até quinta-feira. Então me lembra na quinta-feira. Me lembra. Quinze minutos antes. Aqui vai estar certinho. Quando que ele vai me avisar. Porque eu tenho que lembrar de fazer esse forms. E. Bom. Vamos por. Descer. De novo. Barra. Eu gosto de vir no H2. Mas pode ser o H1. Trabalho. Em grupo. E aqui eu vou escrever. Conforme tudo que eu vou precisar fazer. Disso aqui. Eu criei um template. Tá criado o template. Eu posso vir aqui. Uma outra página. Clico nela. Tá vendo aqui ó. Template de vídeo. Criei. E aqui vai ser. Forms or topic. Não falei de ortopedia. Hoje aqui. Tô falando aqui agora. Eu cliquei. E. Vai abrir. O que eu fiz. Lá em cima. Entendeu. Ah. Agora eu quero ir no coma. Eu quero usar o template que eu criei. Você vai. Você criou template pra página. Tá aqui. Template vídeo. De novo. Você clicou. Vai abrir. Então isso também pode permitir. A criar um padrão. De resposta. Como eu uso no meu YouTube. Eu vou mostrar de novo. Como eu uso no meu YouTube. Então. Deixa eu pegar um vídeo que eu postei aqui. Aqui. O vídeo que eu falei sobre o medicina no exterior. Eu mudei o status dele. Eu deixo como informativo. Que eu ensinei a criar ali mais cedo. E boto. É uma entrevista ou não. A introdução eu tenho que falar. O que eu tenho que falar no roteiro. O ponto positivo e o ponto negativo. As faculdades e tudo mais. E o que eu tenho que fazer. Algum detalhe de edição. Alguma coisa assim. Pra também fazer em equipe é muito legal. Vamos supor que eu tô com um editor. Eu quero mostrar isso aqui. Pra mandar isso aqui pra ele. Eu vou vir aqui em share. E vou botar o email dele aqui. E ele vai ter essa página. Conforme eu vou editando. Também vai aparecendo pra ele. A gente vai editando simultaneamente. Bom. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo. Por isso que eu vou fazer a segunda parte agora. Falando sobre como eu organizo. Meus horários. Meu dia a dia. No Google Planilhas. Eu não entro nele. Eu organizo só uma vez. E deixo lá. E bom. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o Notion. Se tiver alguma dúvida. Me manda aqui nos comentários. Ou me manda no meu Instagram. Que tá passando aqui. Me segue no Instagram também. Se você ainda não me segue. Me manda lá. Que eu posso fazer mais um vídeo falando sobre ele. Eu acho que eu sublinquei bastante coisa. Do que ele faz. Eu tentei ser o mais rápido possível. Pra esse vídeo não ficar cansativo. Então. Se você gostou. Compartilha pra algum amigo isso aqui. Isso aí é muito importante pra mim. Deixe seu like. E se inscreve aqui no canal. Que vão vir mais vídeos ainda. Sobre produtividade. Sobre. Sobre organização de tempo. E. Sobre outros assuntos relacionados à faculdade. Se você já é formado também. Segue. Se inscreve nesse canal. Que eu vou tentar te ajudar. Tamo junto. É só comer. Tchau.